Fala pessoal, vamos nessa! Aqui ó, vamos resolver essa expressão numérica que é 30 dividido por 3 vezes 8 menos 3, ok? Em parênteses. Aqui na expressão numérica, a gente sempre, qual é a prioridade? Divisão e multiplicação, né? E depois soma e subtração, né? E também qual é a prioridade? Parênteses, né? Parênteses, né? Cochetes e chaves, né? Primeiro eu resolvo o parênteses, depois o cocheio, depois o chaves, né? E nessa daqui ó, 30 dividido por 3 menos 8, 8 menos 3. Como é que a gente faz? A gente podia começar por aqui, né? Mas aqui a gente vai começar pelo parênteses, né? Essa subtração aqui, ok? Então como a gente vai aqui ó, 30 dividido por 3, 8 menos 3 dá 5, né? Então ó, tem 30 dividido por 3, ok? Vezes 5, né? Então a gente faz o que ó, começando da esquerda pra direita, ó. Tá no mesmo nível de prioridade, né ó. Divisão e multiplicação, né? Então ó, vou resolver primeiro aqui ó, 30 por 5, né? 30 por 5 dá quanto? Dá 30 por 3 dá 10, né? Vezes 5 e 10 vezes 5 dá quanto? Dá 50, né? E aqui é a resposta certa. Se a gente não fosse aqui ó, como muda o resultado. Se eu fosse fazer primeiro aqui ó, 30 dividido por 5 ou dividido por 3 vezes 5. Se eu fosse fazer primeiro aqui ó, ia dar quanto ó, 30 dividido por 3 vezes 5, 15, né ó. 30 dividido por 5, 2, né? Isso aqui tá errado ó. Ok? Porque aqui ó, a gente começa da esquerda pra direita ó. Aqui a divisão e multiplicação. Então a gente tinha que começar por aqui ó, 30 dividido por 3. Então aqui é o certo, ok? Certo? E esse aqui é o errado, ok? Certo, ok? É isso aí pessoal, qualquer coisa manda um comentário, olha a playlist e valeu!